Socoístas do SEAT foram acionados e estiveram na região ali do bairro Shangri-La, Jardim do Sol, para poder dar atendimento a um rapaz de 26 anos, que se perdeu na pista, o asfalto estava molhado, infelizmente, eu não sei se tinha alguma coisa a mais ali, possivelmente uma terrinha, um barrinho, possivelmente uma pedrinha, alguma coisa nesse sentido, óleo, tem muitas das vezes, cai óleo na pista, e isso, amigo, vira um quiabo na boca de banguela, né? O motoqueiro não consegue parar em cima da moto de jeito nenhum, ele precisou ser avaliado e encaminhado ao hospital. Socorristas do SEAT foram até a Avenida Universo, ali no Shangri-La, próxima Avenida Leste-Oeste, atendendo uma vítima de queda de moto, um rapaz de 26 anos de idade. Situação, Maurício, do rapaz. Bem, o Felipe, ele encontrava-se sentado, sendo amparado ali por populares, e acabou nos informando que foi derrubado por um veículo, aonde evadiu-se do local, deixando ali ao solo, com uma contusão com escoriação na parte do dorso, ali na parte das costas. Chegava próximo a um quebra-molas, é isso, Maurício? Sim, chovia no momento da queda, talvez dificultou ali a visualidade do quebra-molas, aonde o Felipe reduziu a condução ali da sua motocicleta, acabou sendo acertado por esse veículo aí, aonde não sabemos o motivo do veículo ter evadido-se, e ficou ali ao solo, com dores no dorso, foi encaminhada a UPA do Jardim Sabará para uma avaliação radiológica. A missão de socorro, né? Se saiu porque quis, né? Uma covardia, né? Exato, não se sabe o motivo, né? Porém, o Felipe, são ferimentos leves, fica a cargo da UPA do Jardim Sabará para uma avaliação radiológica, e vai tomar uma analgesia aí na sequência.